Emissão do Portal do Jota Vamos mostrando pra você aqui um acidente de trânsito, gente Aqui na região do bairro de Santa Luzia, a gente segue aqui ao vivo Este veículo aqui foi envolvido neste acidente, uma colisão lateral A gente tá acompanhando aqui o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU Que já faz o atendimento a uma pessoa que está ao chão Uma colisão entre uma moto, uma motocicleta, olha só, tem duas pessoas ao chão ali A gente vai registrando aqui pra você as informações através do Portal do Jota Tem uma mulher, uma mulher e um homem, duas mulheres, né? E qual é a moto que ela estava? Bom, gente, foi uma colisão aqui entre uma motocicleta e um veículo, um Ford Ka, sedã Agora a gente acompanha aqui o SAMU atendendo, duas vítimas desse acidente no chão Muito boa noite pra quem segue aqui acompanhando o Portal do Jota Ah, tá ali a moto, né? Obrigado Bom, uma moto vermelha O carro é esse Ford Ka aqui, gente, que a gente tá acompanhando Essa moto acabou colidindo de forma lateral aqui com este veículo E é uma moto vermelha de placa NOR 5262 Essa moto vermelha aqui em que essas moças estavam conduzindo aqui Na avenida Benjamin Constant, esquina com a João Valério, tá, gente? Vamos acompanhar aqui ao vivo o momento em que o SAMU faz esse atendimento Infelizmente a gente não pode mostrar as imagens, mas tem duas jovens aqui Duas mulheres ao chão, tá? Já estão imobilizadas e agora o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Vai fazendo aqui a remoção dessas duas vítimas Mas olha só, foi bem aqui na esquina da Benjamin Constant Benjamin Constant, esquina com a João Valério E a gente vai levando informação pra você aqui através do Portal do Jota, tá? É aquele carro, pois é, eu filmei lá O senhor viu alguma coisa ou não? Ele atravessou? Não, ele passou direto aí Ele passou direto aqui na qual rua, na João Valério? Igual a mulherada de lá pra cima Ah, olha só, gente, eu já tô entendendo aqui a dinâmica, tá? Deixa eu tirar daqui, gente, pra não mostrar É, o carro atravessou aqui, segundo informações, a João Valério Como quem vem do Jauari pro Araújo Costa E elas viriam aqui na Benjamin Constant, no sentido bairro, tá? Tem uma outra mulher ali ao chão Tá bom? A gente vai acompanhar aqui Dando um espaço para o SAMU trabalhar Nós não podemos mostrar essa imagem de forma nítida Mas você pode comentar, curtir e compartilhar aqui a nossa transmissão, tá bom? Nós vamos levando informação pra você Agora o SAMU segue aqui atendendo essas duas vítimas de acidente de trânsito Nesta noite de sábado, aqui no município de Itacoatiara Uma dessas mulheres já estão ali na ambulância do SAMU E agora a gente acompanha o atendimento que é feito pra essa outra mulher Vou tirar aqui a imagem Porque realmente eles estão fazendo esse atendimento aí A essa vítima de acidente Duas mulheres nessa moto vermelha Vou mostrar aqui a moto pra vocês, gente A moto vermelha, uma bisvermelha Que está aqui, ó Com o retrovisor todo quebrado, tá? Olha só Elas colidiram aqui Elas acabaram colidindo com este veículo Deixa eu ligar a iluminação aqui pra gente acompanhar Bom, vai ser feito o atendimento ali, tá? Ainda tem uma das pessoas ali ao chão Tem uma pessoa próxima A gente não vai aqui mostrar essa imagem Mas muito boa noite pra quem segue acompanhando o Portal do Jota A gente vai tentar identificar essas pessoas que estão envolvidas Agora já colocaram ali No... Vocês sabem o nome dela? Júlia e a outra não Uma delas é a Júlia, né? E a outra tu não sabe É mãe e filha Ah, é mãe e filha, é? Olha, gente É mãe e filha que estavam numa moto bisvermelha Agora uma dessas pessoas tem o nome de Júlia Tá A Júlia é a mãe ou ela? A filha A Júlia é a filha, gente É a Júlia e a mãe dela Sofreram esse acidente Colidiram aqui num Ford Ka Prateado Ford Ka Sedan Olha aqui o local exato onde elas bateram Elas bateram Ele teria... Olha só, gente, aqui Como é que ficou a situação do veículo E... Numa colisão lateral Esse veículo teria atravessado aqui a João Valério No momento em que... Em que houve essa colisão, tá? O portal do Júlia vai levando informação Benjamin Não, Benjamin Constant com João Valério Onde nós estamos, tá? É, Benjamin Constant com João Valério Ah... Benjamin Constant com João Valério Ah... Aqui na região da Santa Luzia, tá? Aonde aconteceu? Olha só O carro... O carro vinha de lá, meu amigo? O carro vinha na... Na João Valério E atravessou, foi? E atravessou aí Atravessou E elas vinham na Benjamin? Na Benjamin Subindo Aí bateram no lado do carro É, o carro bateu elas mesmo O carro bateu em cheia, né? De cheia É mãe e filha que eu tive informação, né? Mãe e filha Sabe o nome da mãe, não, né? Não, não Você quer Júlia o nome da menina O papai era filho dela A gente socorreu elas aí Vocês socorreram? Foi, aí fiquei Vamos chamar o Samu Que quase não chega mais Mas eu acho que não sei a cabeça da moça, né? Porque ela voou muito alto, ela, a menina Foi, né? Esperamos que não seja nada tão grave, né? Nada tão grave Elas não se ralaram tanto Mas aí vamos ver o baque, né? Eu sei Olha só, o Samu faz o atendimento Obrigado, irmão Olha só O Samu faz um atendimento aqui já Tá bom? Muito boa noite Pra você que acompanha a transmissão do Portal do Jota Nós vamos levando informação pra você Mais um acidente registrado no município Olha, são muitos os acidentes, gente São muitos Os acidentes aqui O pessoal tem que prestar atenção, gente Que tá trafegando A João Valério aqui tem que parar na João Valério Pra esperar aí a preferencial Que é a Benjamin Constant Houve aqui esse problema, tá? Esse condutor do carro Ele vinha trafegando na João Valério E cruzou a Benjamin Constant Que ela tá como preferencial aqui E acabou batendo essas duas mulheres, tá? Mãe e filha A gente vai levando aqui informação pra você Através do Portal do Jota Já registrei ali a placa do veículo Mas estão ali conversando, né? As partes estão conversando A placa do veículo aqui Do carro, tá bom? E aí? A gente tá registrando E tem também ali A motocicleta vermelha Já foi levada Em que essas mães e filhas Estavam trafegando aqui pela rua Benjamin Constant Agora o SAMU vai sair Para o José Mendes E a gente vai estar acompanhando É, realmente houve uma colisão, tá? E agora o SAMU vai levar Essas duas mulheres Para o Hospital José Mendes Para a assistência médica Vamos acompanhar aqui o SAMU Bom, o SAMU tá indo agora Conduzindo as duas vítimas A Júlia com a sua mãe Para o Hospital José Mendes Após uma colisão lateral Aí a moto acabou colidindo Do lado deste veículo O veículo cruzou aí A João Valério Aliás, na João Valério Cruzou a Benjamin Constant E acabou batendo aí A motocicleta acabou batendo Na parte lateral deste veículo Um Ford Ka de cor prata E as duas pessoas Estão sendo conduzidas agora Para o José Mendes E o Portal do Jota vai ao vivo Levando informação Para você que nos acompanha Muito boa noite Nós seguimos aqui ao vivo Olha só, a ambulância Vai agora para o José Mendes Nós vamos acompanhar aqui Até o hospital As duas mulheres ficaram ao chão A mãe e a filha Um momento em que Aguardavam a chegada do SAMU Olá, para você que acompanha O Portal do Jota Nós estamos ao vivo Vamos levando informação para você Acompanhamos aqui O serviço de atendimento móvel De urgência O SAMU Que faz esse atendimento A essas duas vítimas De acidente de trânsito Estavam em uma motobis De cor vermelha E acabaram E acabaram Se acidentando No momento em que Um veículo Ford Car Acabou atravessando ali E elas dão entrada Agora aqui no hospital José Mendes Os profissionais Para médicos aqui Socorristas Do SAMU Seguem atendendo Já estamos aqui no José Mendes Acompanhando a chegada Dessas pacientes Tá gente Bom, a gente vai aqui Dar um espaço Para a gente não mostrar De forma muito nítida Essas duas vítimas De acidente de trânsito Que vão dar entrada Agora no hospital José Mendes Vou tirar aqui a imagem Gente Para a gente não mostrar Eu espero que elas estejam Não seja nada tão grave Com essas duas Com essas duas mulheres Agora elas seguem aqui Sendo atendidas No hospital José Mendes Muito boa noite Para quem segue comigo Acompanhando o portal do Jota O Genivaldo Barbosa Comenta comigo Meu Deus Essa noite está complicada Tá sim É desse jeitão Sabe aqui A gente acompanha aqui Toda essa situação Dos acidentes de trânsito Que não são poucos Aqui No município de Itacoatiara Tá Já estamos no hospital Aguardando aqui Vou finalizar essa transmissão Já a gente volta Para trazer a informação Para vocês Ok Muito boa noite E aí Vai E aí E aí fucking E aí . Obrigado.